Tá tudo limpinho, né, já? Tá. Aqui, ó, é o nosso escritório. Aí você tem que manter arrumadinho. Tá organizado. Tá. Aqui é a área de serviço. Isso, a nossa área. E aqui é a nossa cozinha, tá bom? Tá. Ali tá o patrão. Boa tarde. Tá cozinhando. Tá cozinhando. É. Aqui tá a nossa sala, tá bom? Aqui nós temos o quarto. Uhum. Sim, sim. Tá apagadinho, mas como é que você puder fazer de limpeza, tá bom? Tá. Aí vai me ajudar muito, Cida, tá bom? Tá bom. Aí ali é o quarto da princesa, né? Mantenha sempre organizado. Eu sou muito boa. Só pode pegar a referência lá com a patroa, vou dar o telefone com a senhora e você vai ver. Ter o seu trabalho direitinho. Ah, que bom. Fico feliz, porque tem gente que às vezes, né, deixa desejar um trabalho. Eu faço tudo assim, tem trabalho direitinho mesmo. Ah, Cida, então tá bom. Então você acha que dá pra fazer o trabalho? Dá, dá sim. Ah, então tá bom. Então tá combinado.